Eu vou levar mais cachorrinha pra curtir no pet shop e desfilando patricinha Porque sou uma artista pop e meu nariz empinadinho Não me rei, não me toque, sou mimado e correria Cacharrar de grande porte, rap Temos pedigree, colher a cara Meu perfum e cara, de separo, bros vira latar Me ama friends au, au, da patinha de te rola Me ama friends au, au, da patinha de te rola Olha o meu res於, não ligo ai pra tu e vai já falar Quando é passava, somos tão perifeta, as Olha o meu visual, fala do passado, eles latem tudo, uau, minha maquinza, uau, da patinha de tijolol e o meu visual, fala do passado, somos tão perfeitos que eles latem tudo, uau, minha maquinza, uau, da patinha de tijolol e o meu visual, fala do passado, somos tão perfeitos que eles latem tudo, uau, minha maquinza, uau, da patinha de tijolol e o meu visual, fala do passado, somos tão perfeitos que eles latem tudo, uau, 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 Obrigado.